Então galera, tem uma coisa pra contar pra vocês, meu dizer e porra Seguinte tropinha, meio que tipo, eu vou participar de um torneio por uns 700 reais E se eu ganhar esse torneio, tipo, eu vou ficar realmente cheio de item E eu acho que eu vou comprar peças novas pro meu PC e melhorar e... Sei lá, talvez comprar um PC melhor e ajudar vocês, né galera Pra gravar vídeo e ficar com conteúdo muito mais bonito Então galera, meu que é o confissional da Epic, da Epic, né É um campeonato bem bom, né, tipo, bem impressionante Se você precisar, você leva 35, isso eu faço de... Isso eu tenho de boa no Relais Ok, se você quiser ver, mano, não sei se os caras vão gravar algum vídeo, alguma live Mas se você quiser ver o torneio, eu posso, se tiver o torneio, né, eu posso mostrar pra vocês Como eu sei que pode ter muita gente que não consiga assistir Se der isso, eu posso gravar pra vocês E, é, o Epic eu vou mostrar pra vocês agora como é o servidor deles E é realmente, é maravilhoso Eu tenho muita confiança neles e eu acho que eu vou ganhar E eu, se eu, mesmo se eu não ganhar E se eu ficar em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto Pelo menos se eu não ficar... Eu já vou ficar muito feliz porque vai ser meu primeiro campeonato, né Então, é isso, né, galera Esse foi o aviso que eu tive Então, se, provavelmente, eu ficar mais parado do que eu já tô É porque... É, eu vou fazer parte de um campeonato Eu só tenho uma coisa a dizer É, não é só o level 35, é o level 30 Pra cima Então, eu não vou fazer parte de um campeonato